Essa tem coreografia E pra quem é a primeira vez Eu vou ensinar como é que é Tudo começou Esse ano completa 10 anos Há 10 mil anos, na verdade Completa 10 mil anos Na era mesopotâmica Fome em paz, eu passei por terras distantes e tapafúrdias Fomos rancar no local que eu me daria cantina de Amigão E lá, veio tudo de surpresa aonde você possa imaginar Veio barata, veio cabelo, veio madeira Mas antes de falar, eu vou ensinar a coreografia pra quem não conhece É mais ou menos assim, ó Hoje tu não vai jantar Aí tu repete Hoje tu não vai jantar Sabe por quê? Bem barata Bem barata Bem cabelo Olha Na cantina do Amigão E o dano de uma cantina dessa ele só pode ser o quê? Amigo da onça Amigo da onça Hoje tu não vai jantar 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 Tem barata Tem cabelo Na cantina do Amigo da onça Amigo da onça Hoje tu não vai jantar Hoje tu não vai jantar Hoje tu não vai jantar Tem barata Tem cabelo Na cantina Olha aí o que que vem ali Olha ali o que que tá vindo aqui gente Olha que coisa maravilhosa Sabe o que que é? Eu vi um beija-flor Voando em alto mar Voando em alto mar Voando em alto mar Eu vi um beija-flor Voando em alto mar Eu vi um beija-flor Eu vi um beija-flor Voando em alto mar Eu vi um beija-flor Ving um beija-flor Voando em alto mar Voando em alto mar Ving um beija-flor Vai buscar o seu sonho um beija-flor Saborei a onda que tá no mar O beija-flor quer ser livre pra voar, voar Voar em alto mar, voar, voar, voar em alto mar Voar, voar, voar em alto mar, voar Eu vi um beija-flor Voando em alto mar Eu vi um beija-flor Fazendo asas lá O beija-flor vai se forte em sua exana Quando vem o beija-flor em alto mar O beija-flor abre a boca, beija-flor entra E quando vai fechar, beija-flor sai Esse é o beija-flor do amor Já tá querendo comer Comer, comer, comer o beija-flor Comer, comer o beija-flor Comer, comer, comer o beija-flor Ah, é agora! Hoje tu não vai, hoje tu não vai, hoje tu não vai Vem barata Vem café Na cantinata Porra, depois dessa viagem que eu pulo no Esopotâmia Fiz passeio pra lá, pra cá Tive que fazer sepoligrota, né? Fiz três aulas no CCAA Três aulas Já saí falando três línguas Cada dia eu falava mal Olha o reggae! Música Friend of the song Today you don't have DJ Today you don't have DJ Today you don't have DJ Tony Teres crofa Terees ré Vamos para a sarsa Tela pelo, na cantina, tela negão Amigo da onça Vem cá, vinte e onça Oi, tu não vá, tu não vá Oi, tu não vá, senhora Oi, tu não vá, senhora Tela cucaracha Tela pelo, na cantina, tela negão Amigo da onça Vem cá, vinte e onça Amigo da onça Amigo da onça Muito obrigado, galera Nós somos amigos da onça Amigo da onça Amigo da onça Amigo da onça A CIDADE NO BRASIL